Aconteceu aqui no Palácio Alencastro, sétimo andar, mais uma reunião de empresários, lojistas da Avenida Carmindo de Campos, com a participação também de lideranças comunitárias e representantes da Prefeitura. O objetivo é aprovar de vejo o projeto para modernização, urbanização da Avenida Carmindo de Campos, uma das mais importantes avenidas de Cuiabá. José Augusto é o presidente da Associação dos Empresários. Esta reunião adiantou bem, o projeto está aprovado, está faltando pouco para colocar em prática. É, agora o projeto está aprovado, definido alguns pontos. Nós já vamos partir para a fase inicial de comunicar a todos os empresariados e a data de início das obras. O movimento comunitário, representantes dos bairros da região da Avenida Carmindo de Campos, também tem participado ativamente dessas reuniões. Como sempre, vai ter algumas dificuldades pontuais e individuais, né? Algumas foram apresentadas, algumas já foram adequadas, mas o mais importante é que todos concordam que essa avenida precisa ser revitalizada e precisa ser ampliada na questão de ter uma vida nova, né? Ganhar uma oxigenação até para eles mesmos e para os próprios clientes deles. Agora, nós vamos ouvir o arquiteto responsável pela elaboração desse projeto. Márcio Alves, arquiteto do IPDU. O projeto está pronto e ele dá detalhes das obras que serão executadas na Avenida Carmindo de Campos. A gente está trabalhando com a questão dos passeios públicos de toda a avenida. Em alguns trechos onde a gente, onde cabe, nós vamos ter vagas a 45 graus, em outros trechos vagas em fila indiana e em alguns trechos, infelizmente, a gente não vai ter vagas. A ideia é, posterior, a gente também ter a questão da rotatividade do estacionamento na avenida para poder facilitar a questão da visitação ao comércio, mas o objetivo é a gente tirar os carros da calçada e deixar na calçada o pedestre. Tem a questão dos ônibus também. As linhas de ônibus que estão lá contempladas foram colocadas várias baias de ônibus. Uma das reivindicações dos comerciantes é a questão da necessidade ou não das baias que a CEMOB, que estava aqui presente, vai avaliar a questão se a gente mantém as baias nos ônibus ou não. Porque a baia, onde existe uma baia de ônibus hoje, seria mais ou menos umas 10 vagas de veículos a menos. Então, eles colocaram essa proposta de retirar as baias de ônibus. Isso vai ser avaliado pelo volume, da quantidade de ônibus, ela pode ser retirada ou não. O prefeito Emanuel Pinheiro designou o vice-prefeito de Cuiabá, Niuã Ribeiro, para ficar à frente dessas obras para a avenida Carmindo de Campos. Niuã participou desta reunião, fez uma avaliação e disse que tudo está caminhando para que no início do ano a avenida Carmindo de Campos receba essas obras de urbanização. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, conduzimos a reunião hoje com o número mais ampliado de lojistas da Carmindo de Campos. A gente sabe que é um corredor comercial muito importante para Cuiabá. E a cada reunião a gente vai aprofundando mais a discussão. Queremos entregar essa obra, é um presente para os 300 anos de Cuiabá. E temos certeza que tanto os lojistas quanto toda a sociedade vão se sentir satisfeitos com essa obra. Já avançamos bastante e pretendemos começar ela no máximo em janeiro do ano que vem. É uma parceria entre a prefeitura e os lojistas? Sem dúvida, é uma parceria entre a prefeitura e os lojistas, a fim de que a gente possa fazer ela o mais rápido possível e com grande qualidade. As sugestões vêm, cada reunião que a gente faz, a gente melhora ainda mais o projeto. E os lojistas vão ser primordiais para que isso ocorra. Eles vão fazer a doação das bolsas de cimento, nós vamos produzir os pavers e vamos executar com um custo muito baixo, tanto para a prefeitura quanto para os lojistas.